Música O presidente Alexandre Vargas e os vereadores Juliano Soares Ujuba e João Caos participaram no dia 9 de março da inauguração da quadra poliesportiva coberta da Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruski no bairro Santa Marta, na região oeste de Santa Maria. O ato de inauguração também contou com a presença de alunos, professores, autoridades e moradores da região oeste. E a escola não tinha um espaço adequado para a prática de educação física. Então, para nós é uma conquista enorme, é uma luta de 32 anos e a partir de 2007 que nós começamos todo esse processo de busca de verbas para tentar, no caso, viabilizar a construção da quadra poliesportiva. Os recursos utilizados para a realização da obra foram conquistados através do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, o FNDE, e com a contrapartida do Governo do Estado, através das Secretarias de Educação e de Obras e Saneamento. Ao todo, foram investidos cerca de 600 mil reais na construção da quadra, da cobertura e do restante da estrutura instalada na escola. Para o presidente do Legislativo, o importante é a valorização da educação e do esporte. A Câmara de Vereadores é a parceira nessa relação, principalmente na relação do esporte, a relação de tirar as crianças que estão nas ruas e valorizar o esporte, porque o esporte é vida, o esporte é saúde. E também para mobilizar a Secretaria de Obras, a pessoa do secretário Faviano Pereira, que disponibilizou um valor, um montante significativo para fazer essa quadra de esportes aqui na Escola Augusto Ruski, não só aqui, como em várias outras escolas do nosso município de Santa Maria.